Fala, torcida Tricolor! Tem reforço novo no São Paulo, é isso mesmo, a diretoria Tricolor está agindo. O São Paulo acabou de contratar um zagueiro canhoto. Desde a saída de Peraldo, o clube estava atrás de um zagueiro que jogasse pelo lado esquerdo e hoje foi contratado. Trata-se de Sabino, zagueiro do esporte. Sabino é um jogador que faz muitos gols de cabeça e também de pênalti. Inclusive, já fez dois gols contra o São Paulo. Sabino chega com o contrato até o final do Campeonato Paulista. Indo bem, o São Paulo vai renovar o seu contrato até o final do ano. E aí, torcedor, você acha que vale a pena o São Paulo fazer um contrato curto com o jogador Sabino? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Para mim é um bom jogador, sabe bater bem na bola, sabe bater pênalti muito bem. É um jogador que pega firme, é canhoto e o São Paulo estava precisando. Torcida, se gostou do canal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e mais tarde eu volto com mais notícias do nosso Tricolor. Vamos São Paulo!